é vamos lá eu pelo que eu sei né do pouco conhecimento que eu tive que eu acho que até bastante no meu caso para mim porém não sei vamos dizer assim eu acho que o melhor para qualquer pessoa quando chega em Barcelona se realmente tem a intenção de ficar encontrar um amigo uma pessoa que pode empadronar padronar é como um registro né que você tem na cidade residente eu nunca tinha escutado no Brasil mas aqui existe acho que qualquer lugar qualquer estrangeiro qualquer pessoa que quer morar aqui até sendo de outro província não sendo só de sendo da Espanha mesmo empadronar ou seja um registro que você tem no ajuntamento primeiro passo aí um também do problema desertivo que aí um também seria o prefeitura no Brasil e você tem já um registro nessa casa então já é o primeiro passo que você já está integrado na sociedade lógico tem vários outros modos de se integrar aqui também lógico daí vai de cada um de pessoas que casam né que casam mas no caso foi amor e a gente vê aí a filha linda que teve aí tudo uma história bonita por detrás tem gente que vai para o outro lado que foi mais ou menos o meu que seria de amizade o meu hein vou te falar real eu nunca fui casado de pagar papel tem gente que também paga papel deixa para lá não conta no YouTube não se não tem gente que paga os papel papel e tem gente gente também que entra no que chama pareja de etio né pareja de etio é quando você de uma forma ou de outra você até curte a pessoa se você curte ou não a pessoa que responde por você ela vai para a união estável no Brasil como seria no Brasil não tem nome né não sei não estável no Brasil porque existe também é né a pessoa que no caso responde por você tanto que seu documento quando você tem seu documento vem de trás do nome da pessoa tá ligado por um certo tempo mas não tem essas normas e também tem uma que chama Araigo né que falou Araigo é quando a pessoa tá aqui depois de três anos esses três anos ela tem direito já de absorver a residência só que na verdade eu como pessoa eu nunca vi acontecer eu já me disseram que sim e muitos disseram que não agora já não sei também porque que a gente a gente não está na Espanha entre asso a gente tá em Catalunha tem uma certa lei Espanha tem outra e aqui você também vê que os cara quer acolher a gente uma forma que eles quer mais ou menos transformar nós catalães por catalães porque é sério porque é mais fácil você tá do lado uma porque é mais fácil tá ligado é mais fácil você tá do lado deles porque até um voto a mais no futuro para poder chegar na independência mas não vou entrar nesse assunto que é cabreira política e eu tampouco sei muito mas quer dizer eu quando eu cheguei eu tive facilidade muito de fazer cursos grátis eu fiz o curso fiz 10 meses né é então foi mas eu fiz o curso de da língua catalana em 10 meses né porque eles me deram foi o básico 1 básico 2 básico 3 cheguei no elemental que o elemental já é um nível já como se já tivesse já fosse daqui mas você começar a escolinha desde início como você vai hoje eu vou entrar na primeira aula da primeiro ano o elemental é quando você já tá integrado e você entra já no ritmo eu cheguei nesse ritmo tá legal foi bom para caramba porém lógico busquei outras coisas na minha vida aqui para aprender outras paradas porque tá aprendendo cartão nem espanhol sabia falar direito